E agora vamos falar com ela, Simoni Oliveira, que traz um resumo dos acontecimentos aqui na região centro-oeste e sul de Minas. Simoni Oliveira, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Em Arcos, durante a operação Cavalo de Aço, a polícia militar prendeu duas pessoas, apreendeu 20 motocicletas que praticavam direção perigosa, popularmente conhecida como grau e rolezinho, e aplicou 42 multas. Ainda em Arcos, a polícia militar foi acionada numa residência onde duas vítimas mulheres de 13 e 15 anos relataram que moram com a avó e o tio. De acordo com a adolescente de 15 anos, ela foi utilizar o banheiro e percebeu que estava em péssimas condições de higiene, o que deu início a uma discussão com o tio de 37 anos. O homem agrediu e arremessou gasolina na sobrinha e ateou fogo. Ao tentar defender a irmã, que ajudou a apagar as chamas, a segunda vítima também foi agredida, sofrendo lesões no pescoço e no tronco em decorrência de uma tentativa de estrangulamento. O homem foi preso em flagrante e as vítimas foram levadas para o pronto-socorro. Em Divinópolis, um homem de 36 anos foi preso por comunicação falsa de crime após inventar um roubo para justificar uma agressão sofrida devido a dívidas com agiotas. O homem ligou para a polícia e contou que estava voltando para casa e teria sido roubado por dois homens numa moto. Após a averiguação pela polícia, o homem acabou confessando que tem dívidas com agiotas e que inventou o crime para justificar o ferimento no olho direito para a esposa. Ele foi encaminhado para a delegacia. Em Caxambu, no sul de Minas, um casal foi preso em flagrante com 297 barras de maconha na rodovia MGC 267. De acordo com os militares, ao abordar o veículo, o casal ficou nervoso e inquieto com a presença da equipe. A polícia encontrou três caixas de papelão embaladas em papel filme plástico. De acordo com a polícia, o homem foi questionado sobre as caixas e ele disse que eram cestas básicas. Mas os militares desconfiaram pelo peso das caixas e uma delas foi aberta. A polícia encontrou as barras de maconha. Na rodovia LMG 599, entre Alfenas e Serrania, uma colisão frontal envolvendo dois carros deixou cinco pessoas feridas, sendo três mulheres e dois homens. Equipes do Corpo de Bombeiros, de Alfenas e do SAMU, foram acionadas e trabalharam em conjunto para o resgate. Duas das vítimas tiveram ferimentos graves, as outras três tiveram escoriações leves. As causas do acidente ainda serão investigadas. Em São Tomás de Aquino, a polícia militar foi acionada pelo proprietário de uma fazenda que relatou que pessoas desconhecidas estavam carregando sacas de café. A polícia interceptou um veículo Corcel 2 com dois ocupantes e localizaram duas sacas de café. Os indivíduos disseram que outros cinco homens também teriam participação nos fatos. Dois suspeitos foram abordados no centro da cidade e confessaram a participação no furto. Outros três suspeitos foram localizados. Um dos suspeitos disse que vendeu o café para um homem de 74 anos. O suspeito de receptação foi localizado e conduzido para a delegacia.